Rafa! 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 Vamos embora, Senhoras e senhores! Rafa! Me encanta por um vídeo, Tô bebido renovando o meu pois, Meu lindo estou no vento, Somendo o que eu fiz pra ele foi, A doada poesia, a leve, A tragissão do nosso amor, Mas consigo a leveza, Da luz que a água, Da vida no dia, Pra falar do amor, De tudo, De um amor que é preciso aprender, E pedir para... Como é que é? Sou cabuchoso até morrer, Minas cores preferidas, São azul e branco, Ai! E azul! Transparente, Não é o velho, Tem mais! Ei! Esse é o amor que me balança, Ao invés de te enlourescer, Estoura a confiança, O meu levo vai esquecer, Vai muito além de um prazer, Capuchoso, grandioso, meu amor brincando bem! Amor, Capuchoso, grandioso, meu amor brincando bem! Amor, Capuchoso, grandioso, meu amor brincando bem! Amor, Vamos brincar! Meu amor é capuchoso, Esse é o amor que eu te dar! Amor, Amor, Vamos brincar! O meu amor é capuchoso, Esse é o amor que eu te dar! Amor, Amor, Amor! Amor, 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 Amor! Amor, Amor! Amor, Amor! Estourando para me darme cito na Silva! Brincando, evoluindo, progredindo, renovando-lhe eu vou O meu lindo touro preto, o soneto que eu fiz pra ele foi A dorada, a poesia, a alegria, a tradição do nosso amor Mas consigo a liberta da luz que a alma da vida novia Pra falar do amor de tudo De um amor que eu preciso aprender, infeliz para sempre Sou caprichoso até morrer, minhas coisas preferidas são azul e branco Dia toda como o céu, lente e branco, flor da paz Transparente igual o Abel, sei mais Esse é o amor que me balança, nome de Deus, por exemplo Não é confiança, o meu é, só faz querer ser Foi muito além de um prazer Caprichoso, maravilhoso, meu amor, e quando vem Caprichoso, maravilhoso, meu amor, e quando vem Alô, você? Vamos brincar O meu amor é caprichoso e esse amor, quero te dar Alô, você? Vamos brincar O meu amor é caprichoso e esse amor, quero te dar Alô, você? Vamos brincar O meu amor é caprichoso e esse amor, quero te dar O meu amor é caprichoso e esse amor, quero te dar